Você sabe como a gente faz para transformar chocolate em pão? Eu compro uma caixinha desse aqui e jogo na bacia de água, porque ele vira bisnágua. É, tá bom. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Queijo e você está no Cinegel. Você não é daqueles ainda que acreditam que a animação é coisa de criança, né? Hoje nós vamos trabalhar com uma animação que trata um tema real, super sensível, difícil e bota a gente para refletir sobre a situação que começa a criar atenção na comunidade internacional sobre o Afeganistão. Conhece já o Talibã? Se não, vem conhecer comigo! A Ganha-Pão, The Breadwinner Animação de 2017, dirigida por Noah Chumei O filme conta a história de Parvana, uma garota afegã de 11 anos que acompanha seu pai, Nurula, na cidade, ajudando-o na venda de mercadorias como se fosse um brechó. O país vive sob o regime do Talibã, onde imposições que se baseiam em argumentos de manutenção da família e boa reputação das pessoas perante Deus privam as pessoas de diversas coisas no dia a dia vitimando principalmente as mulheres Parvana não pode mais frequentar a escola já que garotas não devem ser alfabetizadas mas ela sabe ler e escrever graças a seu pai, que era professor e sua mãe, Fátima, que era escritora Seu pai se aposentou da profissão depois que perdeu uma perna na guerra contra a União Soviética, que começou em 1979 e perdurou por boa parte dos anos 1980 E Parvana o ajuda justamente a se levantar e dando suporte com a muleta Um dia, membros do Talibã se incomodam com o fato de Parvana estar sem vestes que cobrissem mais o seu corpo e rosto uma das exigências feitas por eles mas Nurula a defende, dizendo que a mesma ainda é criança Portanto, essa imposição não se aplica a ela Um dos intimidadores insinua que ela já está apta a casar e começa a levantar a possibilidade de tê-la como sua esposa mas é imediatamente repreendido por Nurula A forma do tratamento e a feição física faz com que este membro do Talibã reconheça Nurula como seu professor sendo ele aluno dele no colégio Ele consegue convencer outros membros do grupo a prender o professor com o argumento de que ele professava práticas ocidentalistas presenciadas por ele na escola quando foi seu aluno Esta prisão gera um grande dificultador para a família de Parvana já que ela vive com sua mãe, a irmã mais velha, e o irmão Kassula e nas leis do Talibã, uma mulher não pode andar na rua sem a companhia de um homem Fátima, numa ação desesperada e minimizando a ação dos homens do Talibã tentou ir até a prisão para solicitar a soltura e informações sobre seu marido mas é espancada na rua e precisa voltar para casa com dores no corpo e a certeza de que não poderá circular nas ruas sozinha Com a falta de alimentos, água e de informações sobre o pai Parvana corta seus longos cabelos e os deixa no estilo de um menino para ser reconhecida agora não como garota mas como menino e poder andar pela cidade buscando realizar trabalhos que possam lhe retornar dinheiro para sustentar a sua família e buscar informações sobre seu pai na prisão O filme conta a história do tenso período do governo afegão entre 1996 e 2001 encabeçado pelo Talibã grupo fundamentalista islâmico formado no país no fim dos anos 1980 O nome Talibã vem do árabe Talib termo usado para estudante algo como o que busca conhecimento Aproveito para te indicar dois vídeos aqui do canal sobre o filme Timbuktu onde eu falo sobre o conceito de grupos fundamentalistas islâmicos e de voo em United 93 sobre o ataque de 11 de setembro que está diretamente ligado com questões que envolvem o Talibã Os orinques estão aqui em cima Nos anos 1980 a União Soviética dominou o território do Afeganistão e afegãos contra a presença soviética ganharam apoio por parte dos Estados Unidos para combatê-los nesta guerra cujos detalhes você confere assistindo ao vídeo de voo em United 93 Chamados de Mujahidins traduzido do árabe como combatentes eles conseguem vitória na guerra e originam a saída da União Soviética do país a partir de 1988 Mas os Estados Unidos que apoiaram o Afeganistão contra a União Soviética começam a se afastar gradativamente reduzindo parcerias e investimentos no país deixando no ar aquela impressão de que o real interesse nunca foi ajudá-los mas sim frear a expansão soviética sendo algo realizado para atender os seus interesses O Afeganistão se manteve em clima político instável após a saída da União Soviética com grupos diferentes tentando tomar o poder e nisso vamos ter o surgimento do Talibã O grupo surgiu no sul na região fronteiriça ao Paquistão de onde também vinha um suporte bélico e financeiro junto com o ex-aliado Estados Unidos e na figura de Mohamed Omar assume então o discurso da necessidade de uma luta dura contra os olhares externos pregando ideias de se montar um país a partir das interpretações mais extremas e conservadoras do islamismo Com armamentos e técnicas de guerra obtidos pelos anos de apoio vindos de Estados Unidos e Paquistão o Talibã começa em 1994 uma expansão territorial com a premissa de se obter o poder no país transformando-o em uma nação que levaria suas ideias religiosas à risca A partir do momento que conquistam a cidade de Kandahar o grupo mostra que está ganhando força e conseguindo a partir de sua força bélica oprimir civis e se sobrepor às próprias forças armadas do Afeganistão O grupo toma definitivamente o poder do país quando chega a capital, Cabul e derrubam o presidente Este evento, na qual o Talibã chega ao poder acontece em 1996 gerando uma série de transformações sociais no país todas justificadas com o discurso anti-ocidentalista As relações com tudo o que se fazia referência ocidental na sua ótica anti-islâmica foi destruído Isso inclui vários livros e artigos na biblioteca de Cabul estátuas de Buda milenares que foram alvejadas com dinamite tiros de tanque de guerra esportes e jogos ocidentais que são proibidos como por exemplo uma simples partida de baralho E os impactos nos hábitos do civis foi enorme e desastroso principalmente para as mulheres Elas são proibidas de frequentar escolas trabalharem fora do espaço doméstico e obrigatoriamente precisavam na companhia de um homem para saírem na rua sendo necessária a cobertura com burca de todo o seu corpo e rosto Os homens deveriam deixar suas barbas crescerem seguindo todas as premissas islâmicas Quando em 2001 a Al-Qaeda ataca os Estados Unidos no episódio de 11 de setembro o Talebã governava o país e partilhava dos mesmos ideais do grupo liderado por Osama Bin Laden O governo dos Estados Unidos exige que o Afeganistão entregue Bin Laden e demais lideranças da Al-Qaeda exigência esta que não é atendida Com isso as forças armadas dos Estados Unidos encabeçam o ataque contra o governo afegão ainda em outubro de 2001 Esta ofensiva militar dividiu opiniões das lideranças internacionais onde muitos diziam que eram contra uma ação militar como esta por claramente ter propósito revanchista Inclusive esta reprovação foi a posição oficial da ONU A ofensiva militar pesada faz com que o Talebã perca espaço e as potências encaminhem o suporte para a chegada ao governo pós-quero do Talebã de Hamid Karzai que é acusado de corrupção ao longo de seu mandato onde se manteve com regalias enquanto o país vivia em meio ao caos das batalhas contra o Talebã e a reconstrução de um cenário de guerra que vinha desde 1979 A operação batizada de Doutrina Bush por conta do presidente dos Estados Unidos na época George Walker Bush intensifica ações no Afeganistão ainda na busca por Bin Laden e também no país vizinho Paquistão onde já foi dito que está uma das bases de suporte do Talebã Bin Laden foi encontrado no Paquistão em 2011 em uma operação militar dos Estados Unidos sendo morto em batalha e de acordo com o exército dos Estados Unidos teve seu corpo jogado no mar arábico em respeito a uma tradição islâmica de acordo com eles Acusações se seguiram na qual o governo paquistanês afirma que é um combatente do terrorismo enquanto alguns dizem que eles deram abrigo e fizeram pouco esforço para a captura de Bin Laden em seu território Com o caminhar dos anos 2000 e mais de 10 anos de militarização externa no Afeganistão com militares dos Estados Unidos da OTAN Organização do Tratado do Atlântico Norte um combinado militar criado pelos Estados Unidos na Guerra Fria para combater os soviéticos Estas tropas ocidentais começam a recuar em 2013 Os pensamentos da comunidade internacional em geral sempre foram sobre quando terminaria a militarização ocidental no Afeganistão E esta ação divide opiniões entre o mundo da geopolítica pois neste período em que os militares estavam no país o Talibã ficou oprimido perdeu forças e homens-membros mas nunca desapareceu O governo de Hamid Karzai é visto como omisso quanto a abusos dos ocidentais no país e pela sua proximidade grande com eles no processo de reconstrução e as acusações de corrupção onde as verbas de diversas partes do mundo chegaram ao governo mas sem uma devida fiscalização de olhares externos com grandes suspeitas de gastos em segmentos desnecessários superfaturados e que homens do governo teriam contas em Dubai nos Emirados Árabes para lavar dinheiro Tudo isso só inflou ainda mais o sentimento de revanche e vingança dos Talibãs Os Estados Unidos realizou em 2020 um acordo de paz diretamente com o Talibã como visto aqui na foto com o secretário de Estado na época Mike Pompeu e o líder Talibã Abdul Ghani Baradar onde assinaram um acordo de Doha no Catar na qual os Estados Unidos se comprometiam a retirar suas tropas gradativamente do Afeganistão enquanto o Talibã garantia que não haveria nenhum tipo de ataque contra eles A retirada das forças ocidentais começa a dar novo espaço para o refortalecimento dos Talibãs que ganham força com o discurso violento para convencer novos adeptos na luta contra o ocidentalismo O acordo assinado basicamente tratava da saída dos Estados Unidos e não agressão por parte do Talibã com eles o que não incluía a ofensiva do Talibã contra o governo afegão Em agosto de 2021 em meio à gradativa ordem de retirada de todo o exército dos Estados Unidos do Afeganistão o Talibã conseguiu retornar ao poder tirando o presidente Ashraf Ghani sucessor de Karzai que é acusado dos mesmos maus gastos de verba doada em prol do enriquecimento de seus interesses próprios Os Talibãs retornam em meio a uma série de acusações dentro do governo dos Estados Unidos na qual o presidente Joe Biden e seu antecessor Donald Trump são apontados como responsáveis pelo retorno do Talibã por acabar tendo assinatura de acordo com um grupo de forma que teoricamente beneficiou apenas a saída dos Estados Unidos do país e não houve nada que falasse respeito a respeito de direitos humanos com cidadãos afegãos As nações ocidentais já se posicionaram contra a forma como o Talibã chegou ao poder enquanto China e Rússia assumiram discursos de prezar por diálogo num misto de diplomacia com a simpatia pela posição anti-ocidentalista que eles têm em comum com um grupo lógico com um grau menor de agressividade ações violentas quando comparados com o Talibã No fim do mês de agosto de 2021 um ataque suicida com um homem-bomba deixou centenas de mortos entre afegãos e militares dos Estados Unidos nas proximidades do aeroporto de Cabu que foi assumido pelo Estado Islâmico E aí uma notícia que talvez vai te deixar confuso Talibã e Estado Islâmico são inimigos entre si também O Estado Islâmico diz que o Talibã ao aceitar dialogar com os Estados Unidos e assinar um acordo de cessar fogo faz dele um traidor da luta pela expansão islâmica e este ataque sinalizou a sua insatisfação com ambos os lados Lamenta-se muitas conquistas obtidas pela luta de emancipação feminina e o que irá acontecer daqui em diante ficamos no aguardo Imagens de pessoas desesperadas que não partilham das ideias do Talibã e pedindo para sair do país pedindo refúgio em outras nações mas em uma ação desesperada com muita desordem sentimento de desamparo principalmente para as pessoas mais pobres que não tem dinheiro para pagar uma passagem de avião ou planejar alternativas para sair do país figuraram na internet nos noticiários e eu peço a você caso esteja assistindo ao vídeo numa data bem após o lançamento que deixe sua mensagem aqui embaixo para a gente conversar sobre como se deu a sequência deste episódio que mesmo você estando assistindo bem próximo ao lançamento a dinâmica do contexto por estar sendo vivenciado agora com certeza tem novos episódios cotidianamente e aí você já conhecia esta animação vale a pena confere lá o tema é bastante atual trata muito de aspecto político além de ser um belo filme também você gostou já assistiu deixe seu comentário aqui embaixo já se inscreveu no canal inscreva-se é de graça não paga nada se você gostou do vídeo deixa o like compartilha com um amigo e a gente se vê na nossa próxima semana no nosso próximo vídeo até mais tchau tchau